Gente, antes de o Alexandre sair, ele pintou já o carrinho. Aí, ó, eu dei uns acabamentozinhos, né? Ele tava pintando nos cantinhos que não dava pra passar o rolo, eu pintava. Aí aqui, gente, ó, essa parte que pegou tinta, que é... acho que isso é inox, né? Vou passar bombril. Pintou também aqui dentro, ó. Cantei. Tá vendo? Aí, a cobertura tá lá dentro. Lá, Lulu. Aqui, que eu mostrei a festinha da escola, de circo. Chegou agora a festinha da escola, né, Mione? De circo. É, de circo. A gente pegou duas bolas e montou e pegou essa corda e tudo aqui. Aí, meus amores, eu vou mostrar lá a cobertura, lá no muro. Lulu, apanha aqui essas roupas. Gente, ó, as roupas aqui não ficam sem pegador, cai tudo. Põe aí, mãe, tá tudo enxuta. Põe aí. Põe mais um aqui. Ó, aqui... A Alexandra começou a passar uma pinturinha ali. E não deu tempo, sabe, gente? Que foi tudo deu de uma hora, né? Aí eu vou terminar de pintar ele. Com o resto da tinta aqui e sobrou. Pega, mamãe. Tem outra aqui no chão, viu? Aqui, ó. Aí bota lá em cima da cama. Gente, eu vou colocar vocês aqui. Pra começar a pintar lá. Deixa eu ajeitar aqui, sei lá. E eu vou aproveitar pra dar no sol, gente. Enxuga mais rápido. Tá no sol, gente. Tenta aí vai enxugar até mais rápido. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a roupa suja, aí a gente teve que entregar o tanquinho, como eu não vou mais pegar, gente, porque é longe, pra ir pegar o tanquinho, sabe, então, ó, ali tem mais roupa, eu vou apanhar aquelas roupas também, vou colocar todas elas aqui, pra depois eu começar a drobar todas, e meninas, né, eu vi aí, no vídeo que eu postei, o último vídeo, né, Alexandre, indo pra Brasília, né, em busca de trabalho, muitas pessoas, algumas pessoas falando que eu tava fazendo mimimi, pra chamar atenção, né, coisas assim que eles querem falar, tipo assim, drama, alguma coisa, gente, não é drama, não é mimimi, até coloquei lá já na comunidade, o que acontece, eu sou, eu já tive uma depressão muito forte, então de lá pra cá vem sofrendo com muita ansiedade, muita mesmo, as pessoas que tem esses problemas de depressão, ansiedade, elas são mais sensíveis, tudo pra elas é uma tempestade, sabe, ela fica uma pessoa muito sentimental, uma pessoa muito frágil, qualquer coisinha machuca ela, sabe, qualquer coisinha desaba, sabe, aí o que acontece, a gente chora muito, e eu fico muito emotiva, muito, muito, muito mesmo, quando o Alexandre viajou da outra vez, eu não tava em casa, eu tava em Natal com a Lorena, né, que ela tem que ter menina, e quando ele chegou, eu chorei, é normal, é normal, isso vem de cada pessoa, e principalmente a gente que sofre com isso, né, o Samuel tá num ronco grande ali, gente, mas enfim, né, é que as pessoas não entendam, as pessoas não passam por isso, né, eu tô vendo, vi um comentário lá, tava vendo ainda agora, ainda nem respondi, sabe, a pessoa falando assim, que achava que ele tinha ido atrás de outra mulher, gente, meu Deus, as coisas das pessoas, achando que ele tinha se escafedado, que nem diz eles, né, é, tipo assim, quis dizer que ele não tá aguentando, né, as coisas, e foi embora atrás de outra pessoa, ô, meu Deus, a pessoa sair de um estado pra outro, pra ir atrás de outra mulher, já é demais, né, mas enfim, gente, essas pessoas falam que elas não entendem, sabe, não, elas falam que elas entendem, sabe, ela não presta atenção em nada, não vê os vídeos direito e tal, então o que vem na mente, elas falam, né, então deixa eu falar, né, vai falando aí, eu vou respondendo, é, se for pra, pra me defender, eu me defendo, mas é isso, né, vou continuar aqui, vou gravar, né, minhas coisas, ainda tô bem, um pouquinho abalado, deixa eu tomar as calminhas, gente, porque eu tomei chá de camomila desde ontem, e também eu tive essas crises aí, é que eu tava tomando um cházinho, às vezes quer bater uma ansiedadezinha, quer bater um desespero de choro, mas aí eu me, sabe, me controlo, fico colocando os louvores pra me ouvir, pra Deus me fortalecer, e Deus vai me honrar, né, Deus vai me honrar, e eu vou honrar ele, e vai dar tudo certo, se Deus quiser, eu vou vencer, sabe, gente, muitas lutas, muitas tempestades, mas tudo isso vai passar, que Deus é fiel, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha só, já drobei todas as roupas, né, aqui só ficam algumas peças íntimas, tá, aqui eu separei tudo, Lorena, a minha, Samuel, Luísa, Samuel, Lorena, Luísa e minha, tá tudo organizado, só falta guardar lá no guarda-roupa. E, meninas, aqui eu tô fazendo um arroz, ó, já tá até secando, vou colocar mais um pouco d'água. Gente, ó, eu mudei a mesa, tirei a mesa daqui, ó. Deu uma boa lavada aqui, nem gravei, gente, lavei a louça, mas já tem louça ali suja, ó. Tirei a mesa, coloquei aqui, achei bem melhor mesmo. Aqui eu vou, depois eu vou dar uma lavada aqui nessa, nessa janela, gente, que eu andei lavando aqui, ó, limpou um pouco. Isso aqui é pra fazer chá, gente, pra Samuel, pra gripe. Aqui tem um chazinho, gente, de salsa, ó, tô esperando esfriar, pra mim tomar, que é muito bom pra limpar os rins, né. E aqui tá essa cebola, gente, ganhei bastante cebola, ó, da tia da Alexandra. Uma cebolana grande, ó, e como é bonito essa cebola, né, gente? Bem grande mesmo. Ó, enorme. Aqui, meninas, ó, coloquei o resto das roupas pra enxugar. Já enxugou, mas eu vou tirar depois. Toalha, lençó, né, eu tirei todas as roupas que estavam aqui, pra poder dar espaço, né. E ali tem, é, deixa eu ver, tem fralda de Samuel, pra poder colocar esses lençóis e as toalhas. Graças a Deus tá tudo em ordem. Tem só aquelas roupas ali, mas é pouquinha. Aí eu vou lavando na mão, porque agora eu não vou, não tem como mais eu pegar a máquina, gente. Meninas, é, e algumas pessoas ficam perguntando lá no comentário, Ros, como é que tá sendo, né, essa rotina, essa nova rotina, né, assim, o seu companheiro em casa, né. E, assim, gente, é, tá indo, né, a gente tá levando, né, a gente tá, é, seguindo em frente, né. E logo, logo vai dar certo, né, as coisas vão melhorar, né, e é isso, né. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram desse joinha, comente, compartilhe, gente, aí. E até a próxima, se Deus quiser. E aí E aí